E até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Você falou junto comigo, né? Agora é pra cá. Pô, de novo. De novo? Não sabia. Não tá lavado. Lava até um cotonete. Aqui, lava isso aqui também. Então eu selecionei 10 perguntinhas. Ficou assim, ó. Nos vídeos, tirando os produtos. Mas é muito bom. Opa! Mas vai ficar rindo. Dá uma chacoalhada. Chacoalha bem pra tudo misturar. Eu tenho dois furos, mas... Abaixa a mão. Calma aí que foge. Tá lá, essa aqui, tá? Você vai ver o coladão. Eu tô fazendo ver o que você tá fazendo. Eu tô dando uma introdução pra vídeo. Tem dois esponjinhos, que uma até caiu agora. A outra também caiu. Antes que eu lavo o cabelo com o silicone mix, eu chego no colégio. No colégio, ó. Eu tô ficando maluca. Vamos abrir pro glóis. Vou ver se tá passando. Ai. O negócio é muito duro pra ver, cara. Tirar lá. Ai, que cheirinho de polvóis, gente. Quanto tempo que eu não cheirava pro glóis. Parece perfume mesmo, sabe? Não sei o que. Esse relógio que veio. SA. Não rindo da minha cara, mas eu adoro joguinho assim. Eu adoro mesmo joguinho assim. Eu fico igual uma retardada jogando esse jogo. Mas eu gosto. E tipo assim, desde pequena, é o meu jogo preferido. Não. Tudo bem. Então, como vocês já viram, o vídeo de hoje... Meu Deus. Da loja mais nova parceira do blog. Blog. Oi, amores. Oi, meninas. E você... Ai, que que nada a ver. Toda a equipe é linda. Essas par... A gente pode fazer um tratamento... É um tratamento pós-químico. Um tratamento capilar pós-químico. Tá bom? Tá ótimo. Caralho de gás. E é a melhor coisa... A melhor coisa pra você fazer. Oi. De novo! De novo! De novo! Calma aí. Quero botar. Quero botar. Nossa, né? Esse negócio é muito bom, velho. Vocês não estão entendendo. Dá vontade de ficar espirrando. Tá refletindo muito, né? Tá refletindo muito a janela. Mas é pra vocês verem. Olha só. Um sorteio lá na frontage dos produtos que eu recebi da Natura Plant. E da Natura em geral. Não é só da Natura Plant. Então... É... O vídeo de hoje é pra mostrar os produtos que eu recebi da loja... Eu faço... Eu dou... Eu já... Eu te amo mais. Eu tô... Eu tô da... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Obrigado.